E aí Acorda Zetef O Alec acordei com um Waddle que a gente mata aqui Eu to com o dita nisso O Waddle salvou o Alec da pedra e desmarrou ele E ainda veio ajudar ele aqui O Waddle é o Waddle que pariu aqui pra ajudar o Alec Os caras estão correndo aqui fugindo E aí E aí 100 2 4 5 2 2 2 4 2 Agora tem uma areninha aqui para nós trocar porrada, que os caras estão em dois aqui. Ah, quer fazer o grit do canhão? Ele quer fazer o grit do canhão. Toma, vai fazer o grit do canhão aqui. Vai fazer o grit. Acertou o grit do canhão, mas tomou logo um tiro. Tomou logo uma medulosa aqui na... Não sei o que vai dar o grit. Não, na hora que for usar o grit, já tomou. Corra da Zé. Vamos que tá naí, Zé. Tchau. 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 Tchau.